E a melhor vibe do Brasil é na batalha dos estudantes, o que cês querem ver? Zague! A melhor vibe do Brasil é na batalha dos estudantes, o que cês querem ver? Zague! A batalha dos estudantes é um pouco como a mim, mesmo parando ele vai continuar de iniciar o fim. Aí, então, como já aconteceu, isso você percebeu, só que agora cê perdeu. Sem maldade, mano, agora a gente tem a vibe, mas foda aí, pode falar que essa é uma vibe linda. E como eu falei, estudantes como eu, é a melhor do Brasil que o Brasil não conhece ainda. Se é que tá entendendo, você tem que entender um bagulho que agora eu vou explicar pra você. Acho interessante também acima que cê faz, eu admito, mano, cê é um emissão sagaz. Só que na verdade não é batalha sem dar iguais, e eu garanto que só vai passar aquele que rima mais. Aquele que rima mais, com certeza vai passar, mas sabe que agora, parça, eu vou aniquilar. Quem sempre passa mais é aquele que faz rima, e aquele que se fode, o outro bem passa por cima. Essa aqui é uma parada, não fiz o frio assim, você vai perder pra mim. Sabe que cê já perece, você quem padece. Da hora não sou conhecido no Brasil, foda-se, Guarulhos me conhece. Essa aqui é uma parada, e essa é minha cidade. E se é um trefe, é minha modalidade. Não importa, que eu sempre demonstro habilidade. E sempre que eu faço isso, é estabilidade. É isso mesmo, e eu faço freestyle. Pedro anda sobre as águas, eu ando sobre as vibes. E aí, atenção e... Foco na batalha. Foco com a milha, aí. Conversa monstrei, vamos dar atenção aos moleques que estão afiados. Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do CROI. Diferentemente, muito barulho, quem gostou das rimas do Cairos. Cairos, 1 a 0 e tudo que vai. Volta! Solta o beat. É isso, caralho. Vamos trazer aquela energia foda pra mim, bom, tá certo? Aê, vem gerar nesse grito, vem virar pra cima da família, de coração. Sabe que lua, meu irmão. Aê, é assim. Ah, ah, ah. Se não perdeu nada pro rap, você nunca vai ganhar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? A noite é muito mais escura perto do amanhecer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? A noite é escura como amanhecer. Ela é escura igual a minha pele. É escura igual o quarto com os moleque que estavam morrendo e parou lá no IML. Mas não é isso que eu quero falar. Fala de jogo, não aguenta. Por isso que eu faço a rima foda. Você que é moda, você nunca que suspente. Eu faço isso de fato. Você tá na algema. Isso aqui é tipo um jogo. Só que a sua clara não vale a minha gema. Tá entendendo? Tô fazendo. Verso que é muito inteligente. Do tipo o que faz a rima. Sabe que agora eu sou muito inteligente. É isso mesmo, tá ligado que eu faço essa vertente. E sempre que eu drogar pra você é falso, você parece uma serpente. Algema, realmente eu concordo no free. Todos nós estamos em uma algema. Lutando há 500 anos pra sair. Essa aqui é minha parada. Você falou sobre o IML. Eu respondo com rima improvisada. Fugir da sigla usando uma sigla. Sabe que agora eu explico pra você. É porque fugir do IML. Só usando o meu RAP. Tá indo pra mano. Agora é essa fita agora que eu posso fazer. Independente mano, agora. Explico pra você. Eu também tiro os menores da sigla. Tá entendendo? Agora eu consumo. Tiro os menores lá da BDF. É para o BDE. Da boca de fundo. Terceiro, 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 terceiro. Aê, Cairós começa, certo? Duas rimas, três vezes de cada, beleza? Solta o beat. Não, é três pai, pode nascer. Depois dá atenção no fratinho lá. Vamos negrado. Rima. Obrigado. E aê, vamos puxar o grito do bril, certo? O parceiro vendendo amendoim aí, ó. Se quiser fortalecer, tá ligado? É nóis, tá quanto, pai? Tá quanto, amendoim? Um real. Tá quanto? Um real. Um real, amendoim do parceiro, certo? Você veio pra animal, veio pra morçar o rolê. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai me animar, só depende de você. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? É, voou, voou, voou. Matou. É, voou. É, voou. Ah, ah, assim, ó. Ah, assim, ó. Ah, assim, ó. Três, dois, um, voou. Demorou. Quer ser uma sigla? Eu sou a sigla que eu quero. Sou a sigla que você já quiser. Na verdade vou mostrar que eu faço de fato. Sempre para embaixo do pé. É que é sigla. Eu tiro vários moleque lá do PCC, você é um pé. Eu tirei os mainlog do PCC pra colar aqui na BDR. Demorou, só que mano eu rimo com amor. Realmente eu sou o PCC, é o primeiro sagaz corredor. Tá entendendo do PSC? Por isso agora mano já matou. Atualmente meu mano lhes fala que é o proy que toca o terror. Não, não. Só que você não entendeu. Rimado agora parça não comece. Você é o primeiro sofredor. Caralho, como o PCC cê é com S. Eu não tô te entendendo. S é o SC. Vou te dizer. Na verdade você julga pela roupa mano. No máximo cê é um CPC. Sem maldade se fala de facção. Cê tem que ser mais sério. Até porque é isso que no Brasil leva os moleque pro cemitério. Tá ligado meu mano? É na rua que eles mandam mal. É que todos estão distrumprindo os terceiros. Mas não radio, é o comando capital. Não é o comando capital. Sabe que eu faço o improvisado. Eu aprendi que o primeiro comando capital é onde mora o pecado. Tá entendendo? Capital é onde mora o pecado. Os irmãos estão no plantão. Nunca plantado sirene e acorda quem não tá acordado. E a sirene covela acorda quem nunca teve acordado. E eu realmente mano, concordo com você. Mas eu manipulizo. É na capital que dá-se o diabo. Que vira um anjo. Vem pra mudar isso. Aê. 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 Quem gostou das rimas do Cairóis faz muito barulho. Diferentemente. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do CROI. Levanta só uma mão e segura pro Cairóis a minha direita. Rapaziada, satisfaçada com aquele jeito. É isso. Vamos no bichuau aí. Pode abaixar. Pode abaixar. Levanta uma mão e segura que gostou das rimas do CROI. Geladinha, tá bom? É isso mesmo, família. Aê, Cairóis, mitinamente, certo? Parabéns a vocês. Aê.